Nós vamos falar sobre os discos ópticos. Pessoal, quando a gente pensa em disco óptico, em provas de concurso, a gente tem que imaginar unidades de CD, DVD e os discos Blu-ray. Basicamente, esses três modelos, vamos dizer assim. Então, vamos acompanhar comigo aqui. Quando a gente fala sobre CD, CD significa compact disc e é um dispositivo de armazenamento óptico que utiliza a tecnologia do laser para a gravação e leitura dos dados. Isto é, ele é óptico porque nós usamos luz para realizar a gravação e a leitura dos dados em uma unidade, em uma mídia de CD. Outro ponto importante, quando a gente fala sobre capacidade de armazenamento usual, os CDs apresentam capacidade de armazenamento de dados na ordem de 650 ou 700 MB de armazenamento. Esse modelo que está aí na tela é um modelo de 700 MB, mas a gente encontra aí, variando de 650 a 700 MB, quer dizer, na casa dos milhões de bytes, o que para os padrões atuais é uma capacidade bem baixa. Mas quando o CD surgiu, na época que se usava muito disquetes, ele tinha então uma capacidade de armazenamento na época considerada alta, mas que depois, com o passar do tempo e a evolução tecnológica, surgiram outras mídias substituindo o CD ou querendo substituir o CD, que a gente vai discutir daqui um pouco. Outro ponto importante, algumas siglas associadas devem ser observadas nas provas, por exemplo, o termo CD-ROM, que significa o CD ou Compact Disc com Read Only Memory, quer dizer, a memória somente de leitura. Nesse tipo de CD ou CD-ROM, o usuário não pode gravar dados, permite apenas a leitura dos dados que já estão lá gravados. Já o CD-R, que é o CD de gravação, esse permite uma única gravação naquela área fotossensível de uma camada específica aí do CD. E o CD-RW, o RW vem de rewrite, que significa regravação ou reescrita. Esse sim permite gravações e regravações sucessivas no CD-RW. Então tem que lembrar dessa história, CD-ROM somente de leitura, CD-R de gravação e o CD-RW de gravação e regravação. Uma boa lembrança aí para a prova. Outra mídia importante da gente discutir nessas mídias ópticas, nessas unidades ópticas, é o DVD, que quando surgiu, surgiu como uma alternativa muito importante de discos ópticos em relação ao antigo CD. Isso porque o DVD evoluiu de cara a capacidade de armazenamento, mas ele também é um dispositivo de armazenamento óptico que também utiliza laser para realizar a gravação e a leitura nessas mídias de DVD. Mas como eu disse, a grande diferença dos DVDs em relação aos CDs foi a capacidade de armazenamento. Os DVDs mais comuns de camada simples e gravação em apenas um lado, tem capacidade de 4,7 GB. GB, quer dizer, o mais comum aí dos DVDs já na casa dos bilhões de bytes. Se comparado ao CD, que é na casa dos mega, dos milhões de bytes, o DVD já veio com uma capacidade muito mais alta. Os DVDs de camada simples e dois lados, 9,4 GB. O DVD de camada dupla e um lado com 8,5 GB. E o DVD de camada dupla e dois lados chegando a 17 GB, quer dizer, 17 bilhões de bytes. Quer dizer, uma capacidade muito mais alta se comparado aos CDs tradicionais. Pois bem, outro ponto importante. Quando a gente pensa em DVD, também podemos dizer DVD-ROM, que é o DVD somente de leitura, que permite apenas a leitura por parte do usuário. O DVD-R, que é o DVD de gravação. O DVD-RW, que é o Re-Write, o Re-Escrita de Gravação e Regravação. Portanto, essas siglas também podem vir associadas a DVD. Como nesse caso aqui, que eu mostro um DVD-RW, portanto, Re-Write de Gravação e Regravação, de 4,7 GB, porque ele é um DVD que, como vimos na etapa anterior, é de camada simples e um lado. Esse é o mais simples dos DVDs 4,7 GB. Bem, seguindo essa evolução tecnológica dos discos ópticos, chegamos aos Blu-ray Discs, também conhecidos como BD. O BD, o Blu-ray Discs, já tem capacidade bem maior se comparado aos DVDs tradicionais. Ele é um dispositivo de armazenamento óptico, porque também usa laser para realizar a gravação e a leitura dos dados. E ele foi desenvolvido por um grupo de empresas liderado pela Sony, justamente com a intenção de substituir as mídias de DVDs, então, mais tradicionais. O único problema é que os discos de Blu-ray vieram numa época onde começou a entrar pendrive, dispositivos SSD com memória flash, entre outros dispositivos de armazenamento, que acabaram deixando também os Blu-ray, os discos de Blu-ray, relegados um pouco à probabilidade de entrar no passado e na história da informática, certo? Em função desse advento de outras mídias alternativas, principalmente a ideia de pendrive, SSDs que usam memória flash, e até mesmo os cartões de memória, que também usam memória flash, e acabaram aí sendo uma alternativa melhor, em alguns casos, ao disco de Blu-ray. Embora ainda exista, é claro, e ainda tenhamos que estudar para as provas de concurso. Quanto à capacidade de armazenamento, o comum mesmo em relação aos discos de Blu-ray, os BD, é o de camada simples, de 25 GB, e os de camada dupla, os dual layer, de 50 GB. Então, camada simples, 25 GB, camada dupla, 50 GB, quer dizer, uma capacidade bem mais alta que os próprios DVDs, e muito mais alta que os CDs. Esses são os principais discos ópticos que a gente deve lembrar para as provas de concurso, então. CDs, DVDs e os discos de Blu-ray. Um outro ponto que chama a atenção é que aqui a gente também pode ter o BD-ROM, que é o disco Blu-ray somente de leitura, que não dá para gravar. Tem o BD-R, que é o de gravação, grava apenas uma vez naquela camada. Existe também aqui, não BD-RW, sim BD-R-E, como esse que eu estou mostrando. Esse aqui é um BD-R, na verdade, que é um de gravação. O de gravação e regravação, que permite gravar e regravar várias vezes, nós conhecemos como BD-R-E, que é a ideia de como se fosse o R-W, de gravar e regravar diversas vezes, que aqui no disco do Blu-ray é chamado de BD-R-E. Pois bem, pessoal, agora que já sabemos bastante sobre as mídias ópticas, CDs, DVDs e discos de Blu-ray, porque gravam os dados através do laser, e por isso são chamados de mídias ópticas, já que laser é luz, portanto usamos luz para fazer a gravação e a leitura dos dados, vamos para a questão de prova. Olha essa. Em relação à capacidade de armazenamento de dados, o mercado disponibiliza hoje uma série de opções de mídias, entre as mais conhecidas estão as mídias CDs, DVDs e Blu-ray. A respeito dessa última, assinale a alternativa que indica corretamente a máxima capacidade de uma mídia Blu-ray, do tipo duas camadas. Quer dizer, duas camadas é dual layer, porque quando a gente tem uma camada só, é 25 GB, mas duas camadas é 50 GB que nós temos ali na letra C de Canadá, que então é o gabarito da questão. 700 MB que está aqui, isso é capacidade usual para CD, e ele tinha pedido Blu-ray de duas camadas, aí 50 GB. 4,7 GB é capacidade usual de DVD, assim como 8,5 GB também tem a ver com DVD, dependendo da quantidade de camadas, e 850 MB é mais próximo de CD, embora de CD em torno de 650 a 700 MB. Aqui como era Blu-ray disco, disco de Blu-ray de camada dupla, duas camadas, 50 GB. Se fosse camada simples, seria 25 GB. Vamos fazer mais... ... ... ...